Aumente o seu volume Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de bem a ver roupa Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Pra tá bem da boca, tem que ir à luta Botar pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem a ver roupa Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Tô de bem com a vida Tô de bem a ver roupa Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Se ficar de bode, você se esporte Se ficar a pena A vida boa Se faz corpo mole Alguém te engole Ficar de preguiça Ver da tua preguiça Tô de bem a ver roupa Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de bem com a vida Tô de vento em roupa Tô de vento em roupa Tô feliz pra tudo Tô feliz pra tudo Tô assim com o mundo Tô assim com o mundo Pra tá bem da boca, tem que ir à luta Botar pra quebrar, não deixar parar Tô te esperando, coração aberto Chega mais pra perto pra gente cantar Se ficar de bode, você se esporte Se ficar à toa, a vida boa Se faz corpo mole Alguém te engole Ficar de preguiça Vida toda enguiça E acabou?